Música Decorreu neste fim de semana a segunda mostra de artesanato e bolos de festa na Charneca da Pralva. A Yertes marcou presença e ouviu o casal, Gabriela e Luís Freire, que fazem trabalhos em Eva. Foi uma brincadeira fazer uns brincos para a minha filha e a partir daí começámos a fazer. Agora, ultimamente, o meu marido tem feito mais a questão de Eva e ele tem feito mais os tabuleiros. Há muita gente à procura deste tipo de artesanato que isto pode ser considerado artesanato, penso eu. Há, só que o poder de compra é que... São muito caros estes artigos? Não, não são devido que têm muita mão de obra, não é? Embora o material seja barato, porque são feitos a maior parte com Eva, que é um material barato, mas demora o seu tempo a elaborar um trabalho, não é? Sempre gostei de qualquer coisa que mexesse com as mãos, pronto. Como penso que tenho um pouco de jeito, foi-me entretendo e depois basta olhar para conseguir depois tentar fazer e vou melhorando. Pronto, vou melhorando aquilo que vejo e vou tentando melhorar. Em que é que se inspira para fazer estas figuras todas? Olha, ultimamente com os nossos bonecos, pronto, a imitar o par do tabuleiro trajado, foi por pertencer também a uma junta de freguesia e já ter participado pela própria, nas festas dos tabuleiros. Comecei por tentar inventar um bonequinho de forma a que fosse o mais parecido possível. Pronto, e depois vai-se sempre tentando mais qualquer coisa, outros bonecos, como temos também a festa dos templários. Fui fazendo estes bonequinhos também, tiveram alguma saída quando foi da festa dos templários também, pronto. Posso saber o que é que faz na vida? Presentemente nada, a não ser isto, a não ser isto, infelizmente é assim, mas... Dá para viver? Com isto não, com isto não. Então, como é que vocês funcionam em matéria de... Felizmente eu tenho um emprego e vou ajudando, não é? Tem que ser. Isto é uma terapia boa para ele, principalmente para ele, bem precisa. Isto é uma terapia, até para mim, não é? É uma terapia muito boa. É uma terapia boa.